A MTF foi criada em 2006, depois da guerra de 2006 entre Israel e o Líbano. E as primeiras unidades que chegaram lá em outubro de 2006 eram forças-tarefas da OTAN, ou seja, forças-tarefas que já tinham o costume de operar junto. E eles ficaram cumprindo esse papel até 2010, agosto de 2010, quando a Itália se retirou com todos os navios europeus. Então, quando nós chegamos, o primeiro desafio foi criar a unidade, aquele senso de unidade entre os navios integrantes da MTF. O caso da MTF, o mandato da Unifil, estabelece duas principais tarefas. A primeira é evitar a entrada de armas ilegais e materiais correlatos no Líbano, materiais não autorizados pelo governo libanês. Lógico que entra, por exemplo, armamento para o governo libanês, isso é autorizado. Mas é evitar a entrada de material não autorizado. E a segunda, que não é menos relevante, é treinar a marinha libanesa para desempenhar essas atividades no futuro. Então, de certa forma, uma não tem mais importância que a outra, as duas são importantes. Sendo que a tarefa de evitar a entrada de armas seria uma missão mais presente e a preparação da marinha libanesa uma missão futura. Obrigado. Obrigado. Obrigado.